Cheguei em casa, acendi uma vela pra moça e pedi ajuda. Pérola do céu! Assim que desliguei a TV, Pérola, juro pra você, uma luz brilhou embaixo da mesa de jantar. Oi, seja bem-vindo ao canal Pérola de Manjá e você está no quadro Relatos Flix. Este quadro onde você manda a sua história e eu conto ela aqui pra todo mundo. Então manda a sua história através do e-mail, vai aparecer aqui na tela. Bora para os primeiros relatos de hoje, viu? Muito obrigada pra você que está sempre aqui acompanhando. Confie nos seus, eles estão presentes sempre. Sempre comigo, minha pombagira, minha senhora. Boa noite, Pérola. Sou Juliana, do Guarujá. Amo seu canal, pois já maratonei e venho aprendendo muito com você. Sou nova na corrente. Na primeira gira já senti a força da minha pombagira, que ainda não sei quem é. Mas já a amo e respeito muito. Final de 2020, na festa das moças ela veio, simpática. Cumprimentando a todos e gargalhando demais. Foi uma experiência ótima saber que tem uma moça muito formosa, que cumprimentou o terreiro inteiro. Ainda não sei seu nome e a chamo de minha senhora. Certo dia, voltando do trabalho, fui encurralada por dois marginais que levaram a minha moto. No portão de casa, fiquei desesperada. A gente trabalha tanto e perde tão rápido. Fui na delegacia com meu marido fazer o boletim de ocorrência. Na volta, passamos pelo ladrão com a minha moto. No paralama tem um colante vermelho, que reconheci de longe. Fomos atrás do cara. Meu marido quase derrubou ele, mas graças a Deus não derrubou, porque poderia acontecer o pior. O cara fugiu e a gente encontrou uma viatura no caminho. E explicamos a direção onde ele foi. O policial pegou meu celular e disse, fica atenta que qualquer coisa vamos te ligar. Cheguei em casa, acendi uma vela pra moça e pedi ajuda. Pérola do céu. Em cinco minutos o policial me ligou. Vem buscar a moto. Próximo a uma favela. Quem me protege não dorme. Laroiê, minha senhora, laroiê as moças, aos nossos guardiões. Observação. Tinha certeza que ia achar, mas não achei que seria tão rápido. Risos. Beijos, Pérola. Beijos, amiga. Relato curtinho, relato da Elicinha, relato saboroso. Amém. Obrigada por mandar essa história, viu? Confia. Você nunca perde nada a se confiar neles. A proteção de Tranca Ruas das Almas. Oi, Pérolinda. Hoje eu tô mesmo, para, porque eu arrasei nessa make. Tudo bem? Tá tudo ótimo, obrigada. E você? Espero que esteja bem, hein? Espero que sim. Amo seu canal e não perco o vídeo. Meu primeiro relato ainda não foi lido, que foi a história de como Padilha me salvou. Mas mesmo assim, estou mandando esse porque preciso contar sobre o meu advogado. Novamente, pode me chamar de loira, Beuzebú. Minha amiga que me apelidou, Risos Amiga. Então, o babado da vez é do boy do relato anterior. Gente, pior que eu não li o anterior, pelo amor de Deus. Mas tudo bom, amiga. Eu vou depois procurar se eu achar. Eu estava há um mês e pouco no meu helé. Sou de um bando africanista. Meu pai de santo abriu o jogo, que seu Tranca Ruas respondeu. Ele é o Exu Regente da Casa. Estava eu, super tranquila. Minhas perguntas eram pessoais na área profissional. Não estava preocupada com relacionamentos, porque até então, a palhaça aqui acreditava que estava tudo bem, né? Eita, amiga. Finalizando o jogo, já falou que ia jogar para relacionamento amoroso, porque fazia parte. Mesmo eu não tendo perguntado. Meu advogado, seu Tranca Ruas, é babadeiro, né, amor? Pois é, mulher, pois é. Assim que jogou os buzes, caiu que o descomungado estava comigo só para brincadeirinhas mais adultas. E ainda me aconselhou que se eu quisesse, de fato, continuar nessa mesma vibe, se tivesse a mesma pretensão que o dito cujo, continuasse. Mas que eu era nova, bonita e cheia de planos. Que não mereço migalhas, e sim o mundo inteiro aos meus pés. Que se for para me oferecer tão pouco, era melhor eu seguir a minha vida. Foquei na gira, tentando tirar isso da mente. Mas até durante a gira tiveram quatro entidades que me disseram a mesma coisa. E uma, falangeira da minha rainha Padilha, ainda disse, Filha, fui eu que tirei o perna de calça do seu caminho. Eu não quero com você migalha mais. Vou te dar o mundo que você merece. Não fique triste, ele não te merecia. Você não perdeu nada, mas se livrou. A palavra de sabedoria dessa senhora. Dali em diante, uma semana depois, conheci o boy que estou hoje. Super amaroso, respeitoso, curte as mesmas coisas que eu. Só não é do axé, mas sim do catolicismo, de onde foi criado. Mas me respeita e me incentiva até nos meus compromissos da religião. A propósito, todas as entidades do terreiro afirmam que ele era para estar no meu caminho. E é escolhido para me trazer o mundo que tanto mereço. Espero que tenha gostado do meu relato. Um beijo grande no seu coração e para a sua equipe maravilhosa. Amo você demais. Obrigada por me ajudar tanto a entender a nossa Umbanda. Muito axé para todos nós. E mãe e mãe já venham lhe abençoar cada vez mais sua linda. Você que é linda. E obrigada por mandar sua história. Viu? Exu dá caminho, é só pedir com fé. Aqueles, ó. O filho de Umbanda, candanalinha, merecedor. Com isso, ó. É só certeiro. É só caminho certo. A visita de Exu. Oi, Pérola. Tudo bom? Espero que sim. Me chamo Sabrina e gostaria de compartilhar um relato. Obrigada por perguntar se eu estou bem. Estou bem. E você, amiga, você dá boa? Espero que sim também. Bora. Tudo ocorreu no ano de 2014, quando eu tinha 18 anos. Na época, tinha ido morar com meu namorado, na casa da minha mãe, que estava desocupada. E em uma certa noite normal, como de costume, jantamos. E ele, cansado do trabalho, foi dormir. Naquela época, estava passando uma minissérie na Globo. E eu, como gostava de assistir toda noite, nessa casa onde morávamos era pequena. Só de um cômodo. A porta dava direto para a rua. E essa porta era daquelas de ferro, gradeada e vidro, sabe? Essas, comuns. Nessa noite, assisti a série e fui tentar dormir, mesmo não estando com sono. Porém, assim que desliguei a TV, Pérola, juro para você, uma luz brilhou embaixo da mesa de jantar. Essa luz lembra aqueles flashes de celular quando vai bater foto, sabe? Eu, deitada, fiquei estalada e me virei na cama para o lado da porta. Quando olhei para a porta, eu vi uma silhueta pelo lado de fora da porta de um homem. Era bem alto e magro e usava um chapéu estilo cartola, uma capa e um suporte de apoio. Ufa! É aquela história. Eu vi um vulto. Meu Deus, um cara está ali. Parece um enxu... Obrigada, Glória Senhor. Apoio na mão. Tipo aqueles de velhinho, que agora eu não me recordo o nome. Uma bengala, no caso. E eu, muito assustada, não conseguia me mexer. Só ficava olhando para aquele ser que se movimentava para um lado e para o outro. Isso que me assustava mais. De repente, aquele ser inclinou a cabeça para frente e estava ultrapassando a parede. Tipo entrando na casa. Naquela hora, eu gedei completamente e fechei os olhos assustada. Quando abri, aquilo tinha sumido. Nesse tempo, meu namorado estava dormindo. Acordei ele desesperada falando que tinha alguém na janela da porta e que estava tentando entrar. Meu marido falou que não tinha ninguém, que eu estava sonhando. Falei para ele que ainda nem tinha dormido. Ele saiu e não viu ninguém. Falou que eu podia ter tido uma paralisia do sono. Ou eu tive um pesadelo. Até hoje, ele nunca acreditou. Nessa época, eu não tinha nenhuma ligação com o terreiro. Com entidades e tal. Mas em 2020 para cá, eu venho tendo muita vontade de conhecer um terreiro. Curiosidade das coisas, de me desenvolver. Coisas que eu não tinha antes. E isso está cada vez mais forte. Mas a pergunta que até hoje não se cala. Será que foi meu Exu? Sou ignorante um pouco no assunto. O que você me diz? Obrigada, Pérola, por ler o meu relato. Bom, amiga. Eu, em particular, é que nem... No começo, eu suspeitei que tinha alguém tentando entrar na casa. Daí eu já fiquei... Daí tem capa, cartola, bengala e capa. Entendeu? Exu. Certeza absoluta. Aqui, para mim, certeza absoluta. A única impressão que você teve negativa é o susto mesmo, não é por causa do momento. Normalmente, você não vai ter uma energia ruim por causa de Exu, né? Que Exu também é entidade de luz. Quer aprender mais? Vai lá no Teologia. O card sempre fica aqui desse ladinho. Obrigada por mandar essa história. Muito axé. E parabéns para o seu Exu que está aparecendo para você. Quer dizer que você está no caminho certo. Você quer desenvolver e ele está aparecendo para você. As coisas estão ornando, viu? Beijos. Obrigada. Milagre dos Erez. Oi, Pérola. Pode me chamar de Tsunami, pois também sou filha de Mames. Mames poderosa, tá, gente? Para quem não sabe, cadê Mames? Cadê Mames? Está bem atrás de mim. Mames. Mames. Para quem não conhecia. Boa noite, Pérola. Tenho hoje compartilhar com você esse momento de extrema alegria. Para alguns pode ser muito pouco, mas para nós uma vitória imensa. Vamos do começo. Temos um terreiro bem simples de fundo de casa, onde praticamos a nossa Umbanda na visão de alguns insignificante, em tempos onde o luxo predomina na nossa religião. Temos uma filha agora com quatro anos recém-completados. Pouco antes da pandemia, fizemos uma sessão de Erez, algo simples para não passar em branco a data. Essa nossa afiliadinha, na época, com um pouco mais de dois anos, estava bem doentinha. Estava há dias tendo crises e mais crises de convulsões. Nesse determinado dia, tudo seguindo como de costume. Nossa afiliada estava brincando e adormeceu. Os Erez em terra pediram para olhar ela. Ela estava convulsionando dormindo, tendo uma crise atrás da outra. Os irmãos da corrente, sem saber o que fazer, trouxeram ela para a rodinha onde estavam os Erez. Enquanto dois Erez atendiam a nossa filhada fazendo atendimento para evitar as convulsões, os outros Erez se calaram e começaram a fazer uma roda, todos em silêncio, em volta dela. Dali, as duas Erez que estavam com ela no meio, mandaram correr para os tios de branco, no caso os médicos. Foi diagnosticado que ela tinha um cisto enorme na cabeça e que seria muito arriscado, pela idade, fazer uma cirurgia. Lá foram quase dois anos de tratamento espiritual. Segurança para a nossa pequena, claro, que junto com os devidos tratamentos médicos, hoje, Pérola, no dia de vovó Nanã, vem a notícia. A nossa pequena não precisará mais fazer o tratamento, pois está curada. Ó, é que tá complicado, tá confuso. Mas deixa eu colocar aqui pra vocês. Basicamente, ela fez o tratamento espiritual, num terreiro simples, de fundo de quintal, numa casa, sabe, humilde. Um tratamento simples, espiritual, juntamente com um tratamento médico. E ela que tinha uma espécie de um tumor na cabeça, né, que provavelmente é benigno, mas que causava essas convulsões recorrentes, ela foi curada com o diagnóstico médico. Entendeu? Para. Que a nossa pequena não precisará mais fazer o tratamento, pois está curada. Não tenho palavras pra descrever a felicidade que isso significa pra nós, dentro de tantas coisas que estamos passando nos dias de hoje. São pequenas vitórias como essas, que fazem nos manter mais firmes na lei da nossa amada Umbanda. E que nem sempre o luxo traz o axé. Eu e meu esposo não perdemos nenhum relato seu, que Mãe Amanjá lhe dê muita saúde, luz e muito sucesso. São os votos dessa filha de Amanjá sentimental e chorona, mas que hoje chora de alegria por mais uma vitória. Oni beijada. E para que eu não posso chorar porque eu demorei duas horas e quarenta com essa make. Ai meu Deus. Realmente, um milagre dos Zerês. E as nossas crianças merecem muito, tá? Então respeita o Zerê. Respeita as nossas crianças. Respeita o Umbanda, respeita tudo. Ai que lindo. Bora para os beijos. Vamos ver se tem, se eu anotei tudo. E hoje eu quero mandar um beijo especialíssimo para a Ione Gonçalves e o marido dela, o Gerson, de Registro São Paulo. Um beijo. Também para a Miss Lene Custódio, de Nova Andradina. Um beijo para vocês, seus maravilindos. Muito obrigada por acompanhar meus vídeos até o final. Isso me ajuda demais, 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 demais. Muito axé. E olha, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Não esquece de se inscrever. E também, deixa aqui embaixo o seu comentário com um coraçãozinho. Vamos pôr um coraçãozinho amarelo? Vamos pôr um amarelo para deixar isso tudo dourado e iluminado, que nem esse milagre dos Zerês. Que lindo! Muita axé para você. E até o próximo vídeo. Tchau!